Então, o pessoal vai acompanhar o destaque, mas para a gente está evidente que o que o PSDB está fazendo é um jogo de cena. Eu não vi nenhum esforço real do PSDB para a aprovação do seu próprio destaque. Nem a inscrição garantiram para que um deputado do partido pudesse fazer essa defesa. O PSDB, inclusive, que é um dos partidos mais leais ao governo de Jair Bolsonaro, está sempre votando junto com o governo. Eu pergunto qual foi a interlocução que o autor do destaque ou que o líder do PSDB fez junto ao líder do governo Bolsonaro para ter o seu destaque aprovado. Então, só nos leva a crer que aqui a gente tem um jogo de cena, porque o processo de entrega total fica ruim também para a fotografia que o PSDB quer tirar. Mas nós vamos acompanhar o destaque entendendo como um redutor de dano. Muito obrigado. Pensando bem.